Você acompanha a partir de agora na edição de hoje do Nazaré Notícias. Verão amazônico, muito calor neste período do ano. Estações de meteorologia ajudam a previsão do tempo com exatidão. Cardiologistas alertam para o aumento de infartos entre as mulheres. Dia do psicólogo, um profissional que estuda o comportamento e processos mentais do ser humano. Debate marca o Dia Nacional de Combate ao Escaupelamento aqui em Belém. A Arquidiocese realiza a show vocacional no Seminário São Pio X. Conheça a função e a importância dos cartórios. E na entrevista de hoje vamos falar sobre o combate ao tabagismo. Hoje é quinta-feira, 28 de agosto, o Nazaré Notícias já está no ar. A edição de hoje começa falando do clima na Amazônia. Desde o mês de julho, o estado do Pará sente o tempo mais quente. Isso porque estamos no período do verão amazônico, onde a temperatura chega a 34 graus. O consumo de bebidas aumenta, mas pouca coisa resolve na hora do calor. Isso porque as temperaturas estão mais elevadas que no primeiro semestre deste ano. Desde abril, nós estamos monitorando as temperaturas da superfície do mar, do Oceano Pacífico Equatorial, e já tendo indício de um fenômeno euníneo. Esse fenômeno euníneo está com bastante atividade, inclusive as temperaturas estão em torno de 1 a 2 graus acima da média climatológica. O fenômeno euníneo é um fenômeno de grande escala e ele provoca mudanças no clima. Aqui para nós, para a nossa região, para a região norte, é a seca. Não é que seja dias secos, é essa temperatura elevada. As chuvas mais intensas só devem começar a cair na capital paraense no mês de novembro. Segundo nossos modelos, a tendência é que ele fique ainda. Porém, quando essa massa de ar começar a se desintensificar, as chuvas podem acontecer, que são as chuvas em forma de pancadas, em áreas isoladas, inclusive até com trovoadas e até ventos de rajadas, que fazem com que a temperatura diminua um pouco, porque essas chuvas caem principalmente pela parte da tarde. As altas temperaturas devem se manter até o mês de novembro. E como não dá para mudar o clima, vale seguir algumas dicas para amenizar o calor. Uma delas é hidratar bastante o corpo. Área verde, ar-condicionado, ficar à sombra, eu acho que é isso. Em Santarém, no Baixo Amazonas, o tempo será ensolarado e com poucas nuvens. A temperatura mínima é de 23 graus e a máxima de 34. Em Giparaná, no estado de Rondônia, o tempo será nublado. A temperatura mínima será de 29 e a máxima 36 graus. E em Altamira, no Pará, o tempo será de sol entre nuvens. A temperatura mínima é de 23 e a máxima de 33 graus. E ainda falando de previsão e temperatura, o Brasil tem cerca de 500 estações de meteorologia. A ciência que tem como previsão do tempo um dos campos de estudo. Saiba como esta previsão é realizada aqui no estado do Pará. Vemos nos jornais um quadro exclusivo para a previsão do tempo. A informação é de grande relevância. A previsão do tempo é essencial para a sociedade. Seus dados influenciam em medidas a serem tomadas nas áreas de saúde, agricultura e engenharia, por exemplo. A importância da previsão do tempo é porque o clima está inserido em todo o nosso dia a dia. Em tudo, tudo, tudo. Nas roupas que a gente veste, quando a gente vai à praia, na nossa alimentação, que são os alimentos. É em toda a nossa vida. Então, toda essa análise é justamente para a gente chegar a uma situação de qualidade de vida para todo o povo. Para dizer com o máximo de exatidão possível como o tempo irá se comportar em um determinado local e em determinado momento, é necessária uma série de observações e estudos. Recebemos os dados, esses dados, pela estação climatológica. Analisamos esses dados. Esses dados são direção à velocidade do vento, dados de nebulosidade, precipitação, pressão, temperatura, umidade e a nebulosidade. É insolação. Analisamos esses dados. Após a análise desses dados, nós analisamos as imagens de satélite e, em seguida, analisamos os nossos modelos numéricos para a previsão do tempo, que são modelos tanto do NOAA quanto o nosso, que é o M-BAR. Depois dessas análises, nós temos um brief com o nosso centro de previsão, que fica no IMET, em Brasília. Esse brief é um resumo das condições meteorológicas de todo o Brasil. Finalizando o brief, a gente tem uma tendência de alertas ou avisos meteorológicos. Após isso, nós vamos fazer a elaboração da previsão. Divulgamos essa previsão para a imprensa, para a agricultura, para o usuário. Levamos para fazer tudo isso, começamos a trabalhar a partir das 8 horas da manhã e até as 13 horas a nossa previsão já está indo para Brasília para ser divulgada na nossa página. A previsão do tempo não pode se basear em dados obtidos em apenas um local, porque a atmosfera é dinâmica e está intimamente correlacionada, o que faz com que um evento em determinada região interfira em outra. E quem quiser saber a previsão do tempo para o seu estado ou a sua região, basta acessar o site www.imete.gov.br. Guardas do Instituto Chico Mendes continuam combatendo um incêndio na Floresta Nacional do Tapirapé, Aquiri, no sudeste do Pará. O fogo teve início no último dia 20 de agosto, em um morro de mata fechada de difícil acesso. Segundo o ICMBio, uma área equivalente a 50 campos de futebol já foi tomada pelas chamas. Os brigadistas ajudam a apagar os focos com água retirada de um igarapé das proximidades com a ajuda de bolsões transportados em uma aeronave. Ontem, uma segunda aeronave foi enviada para Marabá para auxiliar no combate aos focos de incêndio. E segundo o Instituto, o incêndio tem causas naturais e foi provocada pelo clima quente desta época do ano. Uma pesquisa revelou que o desperdício de água ainda é grande em boa parte do território nacional. O levantamento realizado pelo Instituto Trata Brasil revela que 40 das 100 maiores cidades do país desperdiçaram mais de 45% de água tratada só no ano de 2012. A pesquisa revela que 90 das 100 cidades reduziram pouco ou nada o desperdício de água. Cidades como Porto Velho e Macapá, a cada 10 litros de água produzidos, 7 eram desperdiçados. Em relação ao tratamento de esgoto, o Trata Brasil aponta que em 2012, apenas 20% da população de 28 municípios tinham acesso ao serviço. Cidades como Belém, Cuiabá e Porto Velho são as capitais que se enquadram nesta categoria. E agora nós vamos falar de crime ambiental. Seis pessoas suspeitas de integrar uma quadrilha que praticava crimes ambientais em Novo Progresso, no sudeste do Pará, foram presas e trazidas para Belém. Os cinco homens e uma mulher foram transportados em um avião da Força Aérea. Segundo o IBAMA, o grupo é formado por empresários da região e teria sido responsável pelo maior desmatamento da floresta amazônica em toda a história. Os suspeitos foram presos durante a Operação Castanheira, que cumpriu 11 mandados de prisão preventiva, outros 22 mandados de busca e apreensão, 3 prisões temporárias e 4 conduções coercitivas ainda devem ser executadas. E agora nós vamos falar de saúde. Amanhã é o Dia Nacional do Combate ao Tabagismo. E segundo a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é considerado a principal causa de morte evitada em todo o mundo. Na entrevista de hoje, Patrícia Nascimento conversa com a coordenadora municipal do Centro de Controle do Tabagismo. Não é isso, Patrícia? É isso mesmo, Marcos. Mas antes da gente iniciar essa entrevista, eu quero lembrar a quem está em casa que você pode participar aqui conosco da entrevista, dizendo sua pergunta, sua dúvida, para a gente tentar responder aqui ao vivo. O número do telefone para você ligar é o 4006-9211, como está aparecendo aí no seu vídeo. Nós vamos conversar então com a Jacileia da Costa, que coordena no âmbito municipal esse trabalho de controle ao tabagismo e os índices são altos de consumo do cigarro, mas tem reduzido? Em Belém, em 2013, o índice era 8%, ou em 2012, 8%, em 2013, 7,7%. A média nacional hoje é 12%. A gente tem feito trabalho de prevenção que a gente está conseguindo reduzir esse índice de pessoas tabagistas. Belém é a sétima capital com o menor índice de fumo. Agora existem trabalhos feitos nas unidades básicas de saúde, além do centro de referência. Eu queria que você explicasse como funciona o atendimento às pessoas que gostariam de parar de fumar e procuram ajuda. Quem quer parar de fumar pode procurar... Nós temos quatro unidades básicas que oferecem hoje o tratamento para a pessoa tabagista, que é um novo termo usado pelo Ministério, ela vai, só vai na unidade, procura e diz assim, eu quero parar de fumar. As unidades que estão disponíveis nesse tratamento é a unidade da Marambaia, unidade do Bengui 2, unidade do Telégrafo e unidade do Jurunas. A demanda é espontânea, a pessoa pode ir lá, declarar que tem o desejo de parar, é formado o grupo. Esse grupo trabalha a terapia cognitiva e mais a parte medicamentosa, dependendo do usuário, conforme a vontade dele. Aí é feito, formado o grupo e a gente faz o tratamento. Agora, qual é a principal dificuldade que vocês encontram nas avaliações que vocês fazem, dessas pessoas que consomem o tabaco? Como é que vocês avaliam os desafios para realmente deixar essa dependência? Na realidade, a dependência é uma dependência química, né? E qualquer dependência química é difícil, mas os índices que a gente tem apresentado em Belém são bons. Em cada 10, 7 conseguem parar de fumar depois do tratamento. No primeiro mês a gente trabalha as sessões estruturadas e a gente já tem resultado. Depois trabalha as sessões de manutenção, que mesmo depois a gente fica ligando para esse paciente para saber se ele parou de fumar definitivamente. E a dificuldade é porque é uma dependência física, psicológica, e qualquer dependência é difícil. Mas os resultados em Belém têm sido bons e a gente tem trabalhado principalmente na prevenção para que essa incidência continue caindo a nível de Brasil. Agora, o cigarro atinge apenas o pulmão, como a maioria das pessoas pensam, ou existem outras consequências para a saúde do indivíduo? Não só o pulmão, ele só é um dos itens afetados, ele pode provocar o câncer de boca, garganta, de fígado, vários tipos de câncer, em torno de 50 doenças. E sem contar diabetes, hipertensão, catarata, leucemia, tudo isso ele provoca. E é uma forma evitável, que a gente pode estar evitando sem fumar. Agora, além do combate ao consumo do cigarro, um dos principais fatores de controle também é a prevenção. Existem campanhas educativas que são realizadas em espaços públicos. Como é que vocês trabalham essa questão da orientação mesmo? A orientação ocorre através de palestras, campanhas que ocorrem nas praças, nas empresas, nas escolas, principalmente na escola que a gente tem trabalhado saber saúde, fazendo uma prevenção a respeito do risco e treinando os professores para que isso seja inserido dentro da escola, no conteúdo programático. Porque a partir daí a gente vai continuar fazendo e evitar que se chegue a um mal maior. Algumas pessoas têm alguns receios, como por exemplo, acham que parar de fumar vai ocasionar um aumento de peso e outros fatores, outras questões que circulam, né? No senso comum, eu queria que a senhora explicasse um pouco isso, esclarecesse, se se trata de mito ou se de fato é verdade, que cuidados as pessoas devem ter, né? Como devem proceder adequadamente? Na realidade é ansiedade. O que é que ocorre? O paciente, ele sempre procura projetar o que ele fazia em outra coisa, em uma compensação. Sim, ele vai engordar se ele comer mais. Mas, que a gente tem trabalhado também essa questão através da nutrição, colocando para ele, porque tem, assim como mito, se eu fumar eu vou emagrecer, se eu deixar de fumar eu vou engordar. Entre outros, como vai? Eu posso deixar de fumar e começar a beber, tá? Então, a partir daí, vai se gerar uma série de expectativas, é evidente. Se eu tomo café, eu vou associar esse café ao cigarro. E aí a gente tem tentado desconstruir esses valores. Que eu posso tomar café, mas eu não tenho que fumar. Eu posso deixar de fumar, mas eu não tenho que comer, para que eu não engorde. Porque eu vou engordar de qualquer forma. Se eu comer fumando ou não, eu vou engordar. Então, esses são valores que a gente tenta desconstruir e comportamento que a gente possa ter ganhos de qualidade de vida. Por exemplo, eu posso parar de fumar, mas eu posso caminhar, eu posso correr, eu posso fazer outras coisas que não vão agregar esses valores, esses mitos que estão aí. Agora, existem casos em que a pessoa que não fuma, mas que convive com o fumante, chega a procurar o centro de referência, uma unidade de saúde, se sentindo prejudicada por conta dessa passividade junto a uma pessoa que fuma. Ou como a pessoa em casa que não fuma e convive com o fumante deve proceder para se proteger, digamos assim. Na realidade, muitos dos fumantes que vão para os tratamentos, eles são levados para um familiar que não fuma. E por se sentir incomodado com a fumaça. Porque, na realidade, ele é um fumante passivo, ele também está sendo afetado. Enquanto que o fumante, ele é a primeira causa de morte evitável, o passivo é o terceiro. Então, essas pessoas têm nos procurado, geralmente o fumante é levado pelo pai, pela mãe, pelo tio, pela esposa, companheira. E pela sociedade já cobra. Se você fuma, você cheira mal, você é discriminado. Hoje, em Belém, a gente vê, ah, o rapaz entrou no ônibus, ele está com cheiro, todo mundo se afasta. E aí, as pessoas que não fumam têm cobrado isso. Porque a pessoa que fuma, ela perde a noção, ela perde a noção do odor, do gosto. E a partir daí, ela começa a se sentir rejeitada em função disso. Certo. Jacileia, nós já temos uma pergunta de uma telespectadora, a Cláudia, de Marituba. Ela gostaria de saber se é verdade que é mais difícil para a mulher parar de fumar do que para o homem. Ela diz que já tentou algumas vezes e ainda não conseguiu. Existe algum registro em relação a isso? Algum dado que você gostaria, poderia ressaltar? Não, tipo assim, cada um vai ser cada um. Não existe assim. O homem tem mais incidência de fumo do que a mulher. E hoje, apesar das estatísticas do Vigiteu colocar que o homem fuma mais que a mulher, mas que a mulher também já está fumando. O índice está quase próximo um do outro. Mas que a gente não tem esse registro. Porque na realidade é uma terapia. E qualquer um de nós, seres humanos, estamos acessíveis à terapia. Isso vai depender da intervenção de quem está conduzindo esse grupo. A proibição de fumar em ambientes fechados, por exemplo, poderia contribuir de alguma forma para que os fumantes sintam essa necessidade de parar de fumar? Com certeza. Pelas restrições. Inclusive, é lei municipal e nós estamos fiscalizando. Porque a coordenação também fiscaliza isso. A gente tem equipe que está nos bares. Mas qual é o nosso propósito primeiro? É fazer, qualificar os donos, os garçons dos bares. E a partir daí é que a gente vai aplicar multa. Tanto que qual é a multa? Ou você para de fumar, ou qual é a orientação para o proprietário desse bar? Quando alguém acende o cigarro lá, ele tem que pedir para parar. Ou para se retirar. Tá certo. Muito obrigada. Então, nós conversamos com a Jacileia da Costa, que é coordena no âmbito municipal esse combate ao tabagismo. Muito obrigada pela sua presença aqui conosco. Você aí de casa e que quer participar do Nazaré Notícias, sugerindo temas para as nossas entrevistas, você pode ligar para o 4006-9211. Marcos. Obrigado, Patrícia. Obrigado, Jacileia. Um grupo da etnia Surini participou ontem de uma reunião em Tucuruí, no sudeste do Pará. O encontro foi com representações das Secretarias Municipal e Estadual de Saúde e a Secretaria de Saúde Indígena. A reunião foi para cobrar medidas de prevenção a fim de evitar novos casos de doenças respiratórias na tribo Trocará. Na última semana, três crianças da aldeia morreram de doenças causadas por vírus. Uma ação conjunta entre os órgãos de saúde e os próprios indígenas será realizada nos próximos dias na tentativa de conter a doença. E agora nós vamos falar de trânsito que reduziu o número de mortes por acidentes no estado do Amapá. Os dados são de um levantamento realizado pelo Departamento de Trânsito do Estado. Entre janeiro e agosto de 2014, houve uma redução de 15% nas mortes ocorridas por acidentes de trânsito se comparado com o mesmo período de 2013. Segundo o DETRAN, em 2014, foram 116 mortes por acidentes de trânsito. Até o último final de semana, foram 62 vítimas fatais em acidentes. Uma das causas da redução é a Operação Lei Sica, que é realizada desde setembro do ano passado. Já foram notificadas 1.133 pessoas que foram flagradas dirigindo alcoolizadas, além de outras 269 que estavam dirigindo sem a carteira de habilitação. Cardiologistas alertam para o aumento no número de infartos entre mulheres. Há 50 anos, a cada 10 casos de 1 era de mulher. Hoje, são 5 mulheres infartadas a cada 10 casos. Na Praça Batista Campos, em Belém, encontramos centenas de mulheres que buscam qualidade de vida. Dona Joana tem 79 anos. Por ser hipertensa, cuida muito bem da saúde. Olha, eu faço o possível para fazer a minha medicação normal, a minha alimentação balanceada, nem tanto evito gordura, sal. Agora, ultimamente, eu estou me alimentando com máscara, com verduras, com frutas. A minha carne é só bem pouquinho. E como mais peixe, frango. As mulheres que não se cuidam são as principais vítimas de doenças do coração. A principal delas, o infarto. A gente percebe que, atualmente, as mulheres estão mais exportas aos riscos de doença coronariana. Você vê que, na década de 70, até o final de 70, as mulheres fumavam menos, tinham uma vida um pouco menos estressante. Hoje, com a exigência da sociedade, as mulheres passaram a luta, trabalhar, se estressar, cuidar da família. E uma série de alterações começaram a acontecer. Por exemplo, passaram a cuidar menos da saúde. Então, você hoje encontra com mais frequência mulheres estressadas, obesas, sedentárias, fumantes. E essa exposição a esses fatores de risco, com certeza, aumentaram a probabilidade de uma mulher infartar. Coisa que, há alguns anos atrás, há uns 30 anos atrás, isso não aconteceu com tanta frequência. O infarto pode acometer mulheres jovens que se expõem aos fatores de risco. Contudo, é mais comum no envelhecimento. As mulheres com mais de 55 anos e que já estão na menopausa, estão mais propensas às doenças do coração. Isto porque a redução hormonal acaba desprotegendo a mulher. Aos 50 anos, Inalva caminha uma hora por dia, não fuma e tem uma alimentação equilibrada. Tudo para se prevenir. Alimentação, dos exercícios, eu tento ficar alerta porque já há 50 anos, né, a gente vai ter começando a se cuidar. Nas mulheres, é mais difícil diagnosticar as doenças do coração. Apenas 30% das vítimas de infarto apresentam os sintomas usuais, como dor no peito, falta de ar e agitação. De uma maneira geral, todas as possibilidades de prevenção desses fatores de risco reduzem consideravelmente a chance de ter um infarto. Então, o paciente que é hipertenso tem que controlar a pressão, o paciente que é diabético controlar o açúcar, o sedentário tem que sair do sedentarismo, parar a utilização do cigarro. Então, esses fatores de risco, quando controlados, eles reduzem a chance de um paciente apresentar, a mulher apresentar um problema cardíaco. Cresce a população brasileira. Segundo o último levantamento do IBGE, publicado hoje no Diário Oficial da União, o Brasil tem 202.768.562 habitantes. Desde a última estimativa de julho de 2013, o Brasil tem mais 1.735.848 habitantes. Esse número representa um aumento de 0,8%. O texto também traz as estimativas populacionais de cada município do país. Entre as unidades da federação, o estado mais populoso continua sendo São Paulo, que conta com mais de 44 milhões. O menos populoso é o estado do Amapá, com 750.912 habitantes. O estado do Pará ficou na oitava posição, com 8 milhões e 80 mil habitantes. A cidade de Belém tem atualmente 1.432.844 habitantes. O psicólogo é um profissional que estuda o comportamento e os processos mentais de homens e mulheres. Nesta reportagem, conheça mais sobre esta profissão. A psicologia é o estudo do comportamento e dos processos mentais que tem como foco principal o ser humano. Para isso, o profissional que atua nessa área analisa emoções, ideias e valores. O profissional psicólogo atua em diversas áreas. Então, a atuação dele, ela se diferencia em função da área que ele está atuando. Mas, fundamentalmente, a nossa tarefa é entender, compreender as subjetividades humanas nos seus diferentes contextos sociais e contribuir para o fortalecimento da autonomia, o fortalecimento da subjetividade individual. O psicólogo atua em diferentes situações sociais, oferecendo ao indivíduo mecanismos para o desenvolvimento o mais pleno possível. Mas, para que isso aconteça, é necessária a esse profissional uma característica peculiar, a sensibilidade. O psicólogo tem que ser um profissional que seja capaz de compreender o indivíduo inserido no seu contexto socioeconômico, no contexto em que ele vive. Assim como em muitas profissões, o psicólogo assume grandes desafios. Nós somos hoje, no Brasil, aproximadamente 200 mil psicólogos, atuando e ampliando cada vez mais o leque da sua intervenção, os espaços de sua intervenção, e caminhando no sentido da sua participação nas políticas públicas, na área da assistência, na área da saúde. E cada uma dessas áreas a gente é quase que obrigado a inventar o nosso fazer, inventar a nossa ação, inventar a nossa atividade, sempre na perspectiva do fortalecimento da autonomia individual, do fortalecimento das condições para uma vida digna, para a garantia de direitos da população que a gente atende. Esse profissional atua em consultórios, hospitais e nas mais variadas instituições de saúde, contribuindo do ponto de vista psicológico para a recuperação da saúde das pessoas. Em escolas e instituições, colabora na orientação educacional. Pode trabalhar também na elaboração de estratégias psicossociais para ONGs, abrigos comunitários e centros socioeducativos. A escuta da subjetividade, a escuta da experiência individual, a escuta da dor, a escuta do sofrimento, nos mais diferentes âmbitos e uma escuta humanizada, para que o atendimento, ele signifique o fortalecimento dos meios que a pessoa tem para uma vida autônoma, para uma vida digna, para uma vida produtiva e criativa. E você acompanha ainda nesta edição o debate marca Dia Nacional de Combate ao Escapelamento em Belém. A Arquidiocese realiza show vocacional no Seminário São Pio X. Conheça a função e a importância dos cartórios. Voltamos com o Nazaré Notícias, agora falando sobre as eleições. O Tribunal Regional Eleitoral registrou na primeira semana do serviço Disque Denúncia, cerca de 30 denúncias eleitorais no Pará. O serviço está disponível durante 24 horas, desde o dia 19 de agosto, pelo número 0800-096-0003. Os casos mais frequentes foram compra de votos e uso de servidores públicos em campanha eleitoral. O Disque Denúncia surgiu em parceria entre o TRE, Ministério Público Federal e a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Hoje é o dia de combate ao escalpelamento. O encontro teve início nesta manhã em Belém para discutir o tema. Quem acompanhou foi Larissa Cristina. Profissionais da Educação e Saúde juntos para discutir a prevenção ao escalpelamento. A Marinha trouxe a estrutura para cobrir o motor da embarcação. A Secretaria de Educação trouxe professores das regiões ribeirinhas. E a Santa Casa, os profissionais que atendem as vítimas. Nós trabalhamos no sentido de garantir que a educação seja o foco principal. Então a gente está discutindo saúde e educação. Esse é o nosso foco. Que a gente possa estar inserindo no currículo, de alguma forma, a temática da prevenção do acidente. Para garantir o atendimento escolar das vítimas, o classe hospitalar atua dentro da Santa Casa. O nosso objetivo é que as escolas, principalmente as escolas de Ribeirinha, coloquem nos seus conteúdos, nos seus currículos, a prevenção do acidente. E também fazer com que essa criança, essa aluna, volte a estudar. Porque geralmente, quando acontece o acidente, elas se invadem da escola. Por bullying, por preconceito. E é uma distância muito grande. Então, quando elas chegam aqui com a gente, a gente pergunta, sempre pergunta, se elas estão frequentando a escola. A metade delas não está frequentando a escola por preconceito. Ou porque a Secretaria de Educação também não está tão presente. Não consegue identificar essa aluna porque elas moram dentro do rio. Geralmente, elas não moram na cidade-sede. Este evento é a oportunidade para que todas as entidades que atuam no combate ao escalpelamento possam discutir, compartilhar e produzir experiências para garantir os direitos dessa população. As vítimas aproveitaram o seminário para desabafar. Com o acidente, o tio é não só o corpo, mas a nossa alma. Ficaremos marcadas para sempre. A rede de proteção acolhe as escalpeladas. Mas a prevenção ao acidente é o grande objetivo. A nossa preocupação maior com os professores é com a prevenção. Nós temos que trabalhar, focar muito os trabalhos todos na prevenção. Porque como a nossa região é a maioria ribeirinha, existem muitas escolas ribeirinhas, os alunos necessitam estar nas embarcações no transporte escolar. Então, trabalhando a prevenção, com certeza nós vamos melhorar esse índice. Termina amanhã, aqui em Belém, o licenciamento de veículos com final de placa 77-87-97. Segundo o Detran Pará, o prazo é para que os proprietários quitem a taxa anual sem acréscimo de multas. O pagamento pode ser feito em qualquer agência bancária. Quem perder o prazo poderá sofrer penalidades previstas no Código de Trânsito Brasileiro, como o registro de sete pontos na Carteira Nacional de Habilitação. O veículo também pode ser retido e o dono obrigado a pagar uma multa. Só pode retirar o boleto do licenciamento pela internet quem possui veículo com capacidade de carga até uma tonelada. Veículos com peso superior devem passar primeiramente pela vistoria do Detran. Você sabe quais as funções ou atribuições dos cartórios? Possivelmente você já recorreu aos serviços de registro. Saiba mais sobre a função e a importância dos cartórios nesta reportagem de Caroline Guimarães e Márcio Silva. Os cartórios são organizações que prestam serviços técnicos e administrativos destinados a garantir a publicidade, autenticidade, segurança e eficácia dos atos jurídicos. Os cartórios têm um papel de extrema relevância em nossas condições de vida, de sociedade, porque somos nós que damos validade jurídica e eficácia nos negócios. Os cartórios aqui no Pará são fiscalizados pela Corregedoria do Estado. Eles têm diferentes funções e todas elas visam dar segurança jurídica às pessoas. Todas as pessoas que fazem os seus negócios, eles trazem para o cartório dar aquela garantia, para registrar, para avaler contra terceiros. Aí diz, está em cartório. E nós possamos comprovar que aquilo é verdadeiro. São muitos os serviços oferecidos pelos cartórios. O mais importante deles é o que garante cidadania, a certidão de nascimento. Os cartórios, nossas funções são reguladas pela Lei nº 8.935, de 1994. Então, existem os cartórios de registro civil, que faz nascimento, que faz casamento e o óbito. Temos pessoa jurídica e títulos e documentos. Todas aquelas entidades ou associações que não são comerciais, mas que têm uma sociedade de profissionais, de professores, de advogados, o registro sempre é em pessoa jurídica, em cartório. E o título de documento é um tipo de registro que, além de fazer notificações, extrajudiciais que têm a mesma força da notificação judicial, ele registra os documentos que você quer que possa valer contra terceiros. Ele tem aquela força. Você faz um contrato de garantia com alguma coisa que não seja hipotecária, de uma garantia de um carro, de uma garantia de um valor em dinheiro, de uma garantia de uma safra, e você quer que aquilo seja respaldado e garanta o seu direito, você tem que levar para o registro de títulos e documentos. E ele vale contra terceiros. Se por acaso acontecer alguma coisa de, não, não foi assim, apresenta o seu documento registrado e ele, com certeza, vai fazer valer os seus direitos. A Universidade do Estado do Pará está realizando a Feira de Orientação Vocacional 2014 em diversos municípios paraenses. O objetivo é apresentar aos jovens que pretendem ingressar na instituição os detalhes sobre os seus processos seletivos e os cursos de graduação ofertados. A feira acontece hoje, até às 5 horas da tarde, no ginásio do Centro de Ciências Biológicas e da Saúde da UEPA. A UEPA oferece, atualmente, 25 cursos de graduação nas áreas de Educação, Saúde e Tecnologia, em 5 campi na capital e em outros 15 nos municípios paraenses. Neste final de semana, aconteceu o show vocacional, aliás, acontece o show vocacional no Seminário São Pio X da Arquidiocese de Belém. E a imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré esteve ontem na capela do seminário. Uma visita mais que bem-vinda aos seminaristas da Arquidiocese de Belém. A imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré foi colocada na capela do Seminário São Pio X. Os seminaristas puderam rezar, louvar e agradecer. Para nós é uma alegria muito grande, né? Nós que depositamos a nossa vocação nas mãos de Nossa Senhora, que nos abençoa, que nos ilumina. E, em especial, nesse período, né, que é o mês das vocações, a gente também está se preparando para a realização do nosso show vocacional. E nada melhor do que receber as bênçãos da Mãe de Nosso Senhor Jesus Cristo. E ainda que se entenda essa honra aqui na nossa casa, né? Na jornada de estudos rumo ao sacerdócio, a bênção foi especial. Eu acho que representa uma oportunidade também de confirmar a minha vocação, naquela também que foi a primeira cristã, naquela que foi também a serva, que aceitou os planos de Deus sem pensar, sem duvidar, sem hesitar. É a primeira vez que a imagem peregrina visita a capela do Seminário São Pio X durante o mês vocacional. Uma oportunidade de abençoar os futuros ministros sacerdotais da Igreja de Belém. O momento de contemplação foi dirigido pelo reitor do Seminário São Pio X, Padre Vladian Alves. Para nós, como seminário, como casa de formação, onde somos convidados a ajudar os jovens a corresponder a esta vocação, é significativo porque ajuda-nos a recordar a presença materna de Maria, seu auxílio, sua ajuda, sua proteção materna. Ela que é mãe da igreja, nós que, como sacerdote, somos convidados a ajudar as pessoas também a viver esta vida de fé. Ao todo, o Arquidiocese de Belém possui 21 seminaristas, mas há aqueles de outras dioceses que estudam aqui. Daniel veio de São Paulo e sentiu na pele a devoção dos paraenses. Lá em São Paulo, a nossa devoção por Nossa Senhora, existem festas e festividades e tudo, mas não dessa forma como é aqui. Eu acompanhei já dois sírios, tive a oportunidade de ir na corda lá e tudo mais, e aquilo ali para mim foi algo impressionante. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de reportagens, ligue para a nossa central de atendimento no número 4006-9211. E se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. O Nazaré Notícias fica por aqui e nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti